O alto preço que nós custamos, sabe irmãos, eu sou o pai, e muitos de nós somos pais, mães, quando a gente vê um filho doente, com a febre, enfim, alguma coisa que a gente sofre junto, e eu imagino, meus irmãos, o coração de Deus, ao ver o único filho pregado naquela cruz, dizendo que não é o homem. Uma coisa que eu falo, nós seres humanos, graças a Deus, e eu espero que nenhum daqui seja, mas o ser humano costuma ser tão bom assim, que Jesus falou, tenho sede, alguém lembra que a ideia era para ele? Não faça isso na sua casa, se você tiver sede, bela água, não vá beber nada, não bela, você vai sofrer. Mas, eu imagino o coração de Deus, ao ver Jesus, alguém lembra, os sangrando, as mãos, os pés, a gente vê muitos filmes, né, de pessoas sendo Jesus, mas olhem, nós, às vezes, às vezes, um fofinho, que a gente faz na mão, um corte pequeno, aquilo que dói, e eu imagino o sofrimento de Jesus, como Jesus sofreu, por mim, como Jesus sofreu, por esse homem. Ao celebrarmos a seia, nós estamos nos lembrando, Jesus, que nos pediu, fazer isso em memória. Então, nós estamos nos lembrando. Nós, batistas, cremos que o pão continua sendo o pão. Eu vou fazer uma pergunta para ele, meu irmão, senhor, o corpo de Jesus está ali? Sim ou não? Não, não. Não mesmo? Você tem certeza? Onde é que está, então, o corpo de Jesus? Agora? É, estudante de teologia, não é claro. Onde é que está? A destra? Mas é o corpo, só de Jesus, não, é Jesus, porque está vivo. Amém? Jesus está vivo, Jesus não está morto. Por isso, aqui, a gente vai lembrar o corpo de Jesus que foi partido. E aqui, o irmão falou que eu podia ver fome. E aqui, nós vamos lembrar o sangue de Jesus que foi derramado. Mas, na verdade, é subliúdo. Nem vinho é, é subliúdo. E é tanto como, como comprado, como ele cabe a mim. Mas, para nós, ele tem um símbolo muito forte. Porque ele relata para mim o preço que eu gostei para ser o que eu sou hoje. Somente, com Jesus, o poder de Deus, que derramou o seu sangue a Deus, é que eu pude ser liberado dos meus pecados. Eu sei também os dois pecados. Amém? Irmãos, eu não sei o que é que eu não me estressei aqui em 70. Eu não sei como é que eu costumo fazer. Eu posso fazer do meu filho ou não, não sei isso. Então, eu vou em você. Qualquer coisa, conversa comigo. Como é que eu costumo fazer? Distribuir, ao mesmo tempo, um irmão distribuir o pão e um outro irmão que vai lá atrás distribuir o gato. Para participar da ceia, deve estar em comunhão. Porque, irmãos, aquele que não discernir o corpo de Cristo, vai estar pagando um preço dado. e eu não aconselho ninguém a querer pagar. Então, é preciso estar em comunhão. Comunhão com o Cristo, comunhão com a igreja. Ok? Somente assim. Ah, pastor, eu antes de sair da minha casa, eu briguei com o meu filho, briguei com a minha esposa e agora eu não vou participar da ceia. Não, pode participar. Não chegue em casa e peça perdão. Não deixe a ira, o sol pôr-se sobre a sua ira. Ok? Então, a ceia, ela é feita para pecadores. Pecadores e de mim. Pecadores que foram alvo do sangue de Jesus e que foram libertos da escravidão da perna. Quatrocento e doze? Cento e doze? Não, o irmão escolhe. Cento e quarenta e dois, então. Mas ele criou, pediu cento e quarenta e dois. É. Nós vamos estar contando o hino cento e quarenta e dois. Enquanto os elementos serão distribuídos, após distribuir, nós vamos orar. O irmão dos irmãos aqui estará orando, não é? Pode ser a hino. Depois da oração, aí sim, nós vamos participar do pão. O irmão dos irmãos aqui estará orando, não é? O irmão dos irmãos aqui estará orando, não é? O irmão dos irmãos aqui estará orando, não é? Amém. Vão da vida, vão dos céus, vão de Deus, é meu Jesus. Vão que dá o coração, alegria, paz e luz. Vão que dá o coração, alegria, paz e luz. Sangue e Jesus é bem, é divino, é eficaz. Este sangue ao coração, força, amor e vida, paz. Este sangue ao coração, força, amor e vida, paz. Vem, Jesus, me abençoa. Vem, Jesus, me abençoa. Amém. 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 nós vamos ter moração agradecendo a Deus pelo pão e pelo pão aqui a Deus nós queremos te agradecer nesse instante Senhor por teu um dia através do teu infinito amor o Senhor mandou Jesus Cristo para morrer em nosso coração e a tua palavra diz que o corpo de Cristo foi moído em nosso lugar levando sobre si o nosso pecado por isso nós te agradecemos nesta noite mais uma vez por quê? porque através do seu amor o Senhor providenciou que Jesus Cristo viesse para nos salvar por isso nós aqui estamos alegres Senhor embora Cristo pagou um grande preço das nossas culpas mas nós estamos alegres porque se não fosse Jesus Cristo nós não teríamos entrado no reino da tua glória Deus muito obrigado Senhor pelo teu amor pelo sangue pelo corpo de Cristo que através dele nós podemos e pelo teu amor pudermos ser transformado os filhos de Deus como aprendemos nesta noite muito obrigado fica conosco nós oramos agradecidos em nome de Jesus Amém vamos nos colocar vamos nos colocar em pé nós vamos estar participando primeiro a noite do pão depois do pão ok a palavra de Deus nos ensina o Senhor Jesus na noite foi traído tomou o pão o abençoou o partido o Deus e disse esse pão é o meu corpo que é partido por nós fazer isso todas as vezes em memória de mim em memória ao corpo do Senhor Jesus que foi partido por nós participei os filhos por nós semelhantemente depois de ser o Senhor Jesus tomou o cálice o abençoou o Deus e disse este cálice é o cálice do meu sangue é o cálice do sangue da nova criança que é derramado pelo Deus fazer isso todas as vezes em memória de mim porque todas as vezes que comer de sexto pão e beber de sexto cálice nós vamos estar anunciando a glória de Jesus em memória do sangue do Senhor Jesus que foi derramado na cruz do pão participei os todos do cálice a igreja pode sentar